Olá, essa palestra eu fiz em Pato Branco, eles pediram para eu fazer aqui de novo, porque eles acharam tudo legal, né? Então eu vou reproduzir. Todo mundo já viu falar de Data Science? Sim, sim, beleza. Todo mundo entende como tecidos são feitos, fabricados? Mais ou menos, né? Bom, aqui eu vou contar um pouco da minha experiência como estilista, que desenvolve tecidos, e também o que eu vejo como o futuro das profissões, né? Então a gente pensa que a profissão de um estilista talvez seja a mais artesanal, porque ele tem que desenvolver roupas, então é muito físico, mas aqui eu consigo provar que dá para usar o Data Science para fazer roupas, e com isso a gente pode usar para fazer qualquer outra coisa. seja um arquiteto, seja, sei lá, até um jogador de futebol, não sei como, mas você entendendo da sua profissão, você vai conseguir. Deixa eu passar aqui. Vai passar, ah, tem que ligar, né? Ah, vamos lá. Tá, isso aqui é um vídeo de um japonês, é bem legal, tem um áudio bom aí. Vai lá. Tá rodando. É difícil, mas ele tá falando assim, o que é ser humano? Eu me pergunto isso todos os dias, porque esse cara criou um robô. Eu com cara de humano. Esse japonês é muito doido, assim, sério, vou mostrar para vocês o robô que eles fizeram. Aí tá tentando trazer consciência. Como humanos, nós somos uníquos, porque nós temos uma imaginação poderosa. E através da nossa inteligência, nós podemos explorar o que nos faz humanos. Por que nós pensamos? Por que nós nos dá consciência? Como nós definirmos a alma? Uma vez que nós entendemos isso completamente, nós podemos interviver robôs em sociedade humana. Então, uma coisa que eu fico pensando, assim, é que a gente não tem que ter medo dos robôs. Por quê? É, vai ser muito bom, a gente não precisa mais trabalhar, gente. Concorda que o problema da nossa sociedade é o trabalho. A gente tem que ficar ocupado, a gente não consegue pensar. A gente tem que ficar sempre se ocupando. Em vez de estar vivendo nossas emoções, a gente tá vivendo o trabalho, né? E aí, qual que é a lógica que eles estão usando para que a gente consiga sobreviver no mundo com robôs? Basicamente, os robôs vão pagar imposto. Os robôs vão estar trabalhando e o salário deles vai simplesmente para a gente. O imposto que eles geram vai para a sociedade. Então, o robô tá trabalhando e a gente tá ganhando o imposto desse robô. Não faz sentido? Então, queria desconstruir isso na cabeça de vocês, que a partir de hoje, tudo que vocês puderem fazer para ajudar a gente a criar robôs e soluções mais eficazes de inteligência vai ser melhor para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. Eu espero que o meu neto não saiba o que é a palavra trabalho. E eu vou fazer o possível para que isso aconteça. Esse mapa aqui que vocês viram é como a lógica daquele robô funciona. Então, ele tem alguns caminhos que ele vai indo e se a resposta é sim ou não, ele desvia para outro caminho e vai se desenvolvendo. É um sistema neural de robôs. Aqui, né? Uma conversa que... Que ele vem mais jornalista para falar. Então, não dá para entender direito o que eles estão falando, mas eles estão numa conversa de três pessoas. Dois robôs e um humano. E, bom, a gente falando de inteligência artificial, a gente fala, puta, essa parada tá muito longe da nossa vida. Na verdade, não. Teve uns caras que se chama coma, que é vírgula em inglês. Uns moleques, assim, tipo, da nossa geração, sem pretensão nenhuma, eles falam, cara, sabe qual é a diferença do carro autônomo do Uber, do carro autônomo da Google? É que o nosso vai ter os dados da própria sociedade. Enquanto um escritório que nem a Google tem lá mil desenvolvedores para trabalhar com inteligência artificial, o cara quer que a população do mundo inteiro tenha acesso aos dados e possam trazer feedbacks. Faz muito mais sentido, né? É igual quando a gente pensa num sistema do nosso celular, o Android, comparado ao da Apple, que hoje em dia a Apple fica copiando o Android porque o Android é feito pela sociedade. Certo? Então, esse cara, ele criou um jeito de você pegar seu celular, imprime a parada na impressora 3D, encaixa seu celular lá, baixa o software, conecta no retrovisor do seu carro e começa a gerar dados para o software open source. Então, é esse cara que tá derrubando aí Tesla e Google, esse moleque, entendeu? E, basicamente, ele não é o super mais inteligente, ele não tem todos os dados. O que ele fez, simplesmente, foi tirar o ego dele, dele ser ou cara, ou cientista, ou fodão, para falar, cara, vamos usar a massa, vamos usar as pessoas para fazer isso. Aqui é um pouco de como o software funciona por trás, que você deixa lá o celularzinho e ele vai coletando esses dados e vai entendendo o seu comportamento como motorista. Então, em vez de alguém ensinar, na verdade, ele tá só observando você dirigindo. Faz muito mais sentido. E isso é totalmente voltado para dados. A nossa sociedade, hoje, vai ser 100% dados. Então, existe um ditado até muito comum nos Estados Unidos, que é, se sua empresa não nascer voltada para dados, ela já nasce morta. Ela já nem nasce, entendeu? Ela já morreu. Então, assim, eu posso estar fazendo roupa, eu posso estar vendendo quindim ali na esquina. Se eu não tiver voltado para os dados, que esse quindim me traz, não faz sentido nenhum. Eu já morri, eu não vou conseguir sobreviver. Aqui é um projeto interessante que eles já envolvem com moda, né? Então, um amigo meu foi, ele pegou e entrou na plataforma da Austrália, que fala da qualidade dos recifes, dos corais que tem lá no oceano. E aí ele conectou os dados desses corais com uma roupa. E aí essa roupa reage conforme esses corais estão ruins ou estão bens. Então, a gente consegue perceber que acontecem vibrações. Nessa roupa, ela troca de cor. Aqui o foco não é tanto a estética da roupa, mas em si, como está ficando cada vez mais simples conectar coisas tão distintas. E como é importante isso. Porque agora ele passa a atrasar o sentimento, né? Uma coisa que está num coral, está embaixo do oceano. A gente não conseguiria enxergar isso. Aqui já é um outro projeto que a gente fez lá no Hackatona da C&A em São Paulo. Onde o estúdio Bolha criou um aplicativo no celular, onde esse aplicativo tira a foto de qualquer cor, ele detecta a cor e aí a pulseira da pessoa troca de cor. Aqui eles fizeram simplesmente em um dia esse protótipo. Era uma Hackatona. Mas dá para a gente perceber que talvez no futuro a gente nem precise mais de roupas, escolher a cor da roupa, né? Só pelo aplicativo. Cada vez tudo ficando mais fácil. Aqui é essa outra brincadeira que a gente colocou, inclusive nessa camiseta que eu estou. Então a gente colocou um painel de LEDs interno. E esses LEDs reagem conforme uma outra câmera, um outro sensor tem o ambiente externo, né? Então a gente acaba a nossa roupa interagindo com o ambiente. Sendo uma simbiose. Deixa eu ver se esse controle está funcionando. Beleza. Aqui é uma bolsa interessante que... O que acontece? Quando você cruza com alguém, essa bolsa acende uma luz específica que você definiu. Então, por exemplo, ah, eu coloquei no meu LinkedIn que estou procurando um profissional assim assado de finanças para me ajudar. Do outro lado, o cara botou no LinkedIn dele que ele é um cara de finanças. Só que como eu faço para cruzar essas pessoas? Hoje a gente tem que ficar caçando no LinkedIn. E tem o problema da distância. Com essa ideia dessa bolsa, esse sensor detecta a pessoa que tem a mesma demanda que você. Ou a demanda complementar que a sua. E aí ele te avisa conforme a cor que você coloca. Esse aqui é um chaveirinho, na verdade, que já é mais simples, que é de Bluetooth. Que eu coloquei para o meu filho. Então o meu filho ficava com esse chaveirinho, trazia ele para a Campus Party. Quando ele chegava numa distância que eu definia, por exemplo, 50 metros, o chaveirinho avisava ele que estava ficando longe do pai dele, que ele poderia se perder. Isso tudo foram projetos que rolaram em um dia numa racatona. Essa aqui também é interessante. É dessa coisa que tem a luz do ambiente. E aí a roupa, ela troca de cor, ela mimetiza a cor do ambiente. Parou de novo. Tá, boa. Essa daqui é a programadora da Intel e ela fez esse óculos. Nossa, deu um pau aqui. Esse óculos tem uma câmera. Na verdade, não é nem uma câmera, desculpa. Ele tem um sensor aqui perto do nariz que sente a vibração, a pulsação do coração do usuário. E o que acontece? O usuário está tenso e essa outra coisa do lado aqui, que é essa câmera que está ali grandona, fica na cintura. Claro, ainda é grande, é grande. Mas é interessante a ideia. Porque os dados de pulsação do sangue dessa pessoa transformavam em gráficos visuais usando o processing, que é uma linguagem que a molecada toda conhece. E aí esse processing gerava imagens que eram projetadas a partir, geradas a partir do sentimento, do estresse do usuário. Esse outro, ele é um hardware que você coloca na palmilha do pé. Isso aqui, meu, lá em São Paulo, eu não conheço aqui na região, mas lá em São Paulo tem um bairro que se chama Santa Efigênia. Você compra tudo isso aqui, bateriazinha simples, Arduino que você compra na internet, sensor de flexão. Os caras colocaram na palmilha do tênis. E aí a gente pensa, cara, a Fujitsu. Fujitsu pegou uns moleques que fizeram isso, a Fujitsu nem faz calçados, mas falou, cara, interessante, para quê? Não sei. Então a gente está numa era agora da sociedade que a gente está descobrindo coisas que a cada passo que eu dou, ele detecta a posição que o meu pé está pisando. Será que o meu pé está pisando torto? Será que não? Pode gerar gráficos, pode fazer para milhões de mercados. Mercados. Bom, isso aqui é uma coisa interessante que eu estou falando só de projetos, coisas que existem pelo mundo, mas vou falar para vocês que eu também mapeei os dados da minha vida pessoal. E aí eu transformei isso para entender se vale a pena eu botar a minha energia em projetos que me dão dinheiro a curto prazo. Então eu coloquei três cores. A verde é a cor que me deu dinheiro. A vermelha é onde eu investi esforço e a verde é onde eu ganhei dinheiro. A azul é a mais interessante. É onde eu fiz coisas sem querer nada em troca. Então, por exemplo, eu estou aqui na palestra hoje e não quero nada em troca. Não pedi um cachê, não pedi nada para eles. Simplesmente, estou aqui porque eles acharam que é interessante o conteúdo. Então isso eu chamo, eu coloquei como cor azul. E eu percebi que tudo que eu fazia, que era em vermelho, onde eu investia dinheiro para ter dinheiro, eu ganhava dinheiro. Só que esse dinheiro não passava. Ele parava em um estágio onde, esse negócio acabou, esse negócio não é mais rentável, não vale mais a pena. Nos negócios que eu investia esforço e empatia com outras pessoas, simplesmente vou te ajudar de maneira filantrópica, vamos dizer, eu conseguia desenvolver muito mais. Então eu ia muito mais longe no nível de acesso a pessoas. Eu conseguia conhecer mais pessoas, eu conseguia muito mais trabalhos e eu conseguia muito mais dinheiros. Moedinhas, Dilma e Temer e tudo mais. Então, quando eu conseguia entender isso, minha vida ficou muito mais tranquila, eu não ficava mais tão noiada, tipo, nossa, preciso fazer um negócio, preciso ganhar muito dinheiro, preciso não sei o que, minha roupa, minha marca não está dando tanta grana assim. Cara, dane-se, porque olha só, as pessoas que eu estou ajudando aqui do meu lado, e o que essas pessoas vão sair falando de mim depois, o que elas vão me chamar para fazer projetos, vai ser muito mais rentável. Só que a diferença é que você não consegue mapear. e aí eu deixei em branco porque existem caminhos. Minha vida pode vir para cá, minha vida pode ir para lá, minha vida pode ir para lá. Eu não sei que caminho ela pode me levar, mas o que importa é que eu tenha mapeado. Isso é uma coisa chata de fazer? É. Não é para todo mundo, não. E não faz parte da nossa cultura. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Então, a gente precisa devagarzinho se esforçar e tentar mapear toda a nossa vida. Aqui é um projeto interessante de moda que eles pegaram, colocaram esse software que é o Brainwaves, e esse Brainwaves, a pessoa ficava ali cuidando da máquina, né? A máquina está imprimindo o tecidinho e tal. Só que quando a pessoa se desconcentrava, o tecido virava uma inhaca. Quando a pessoa pensava em alguma coisa, o tecido apertava. Quando ela relaxava, o tecido soltava. Então, é interessante que como as coisas estão ficando mais próximas da realidade, né? Como os dados, realmente, efetivamente, estão ficando mais próximos da nossa vida. aqui é um mapa muito antigo que a gente usa em processo criativo para resolver problemas. Então, se vocês colocarem na internet lá mapa para resolver processos criativos e tudo mais, vai aparecer essa como uma das opções. Então, você tem... Hoje, no mundo, a gente tem 7 bilhões de pessoas, mas a gente sabe muito bem que existem mais de 7 bilhões de problemas na nossa vida. não na minha em si, mas na de todo mundo. Eu tenho 3, 4 problemas em casa, eu tenho 5, 6 problemas no meu trabalho. Tem gente que tem... Cada pessoa tem seu problema específico no trabalho, só que a gente não consegue parar para resolver esses problemas porque a gente fica operando. A gente não é uma máquina. A nossa diferença, ser humano, é que a gente pensa os insetos, os cachorros, os animais, eles não pensam. O nosso diferencial é esse. A gente não pode ficar operando. Então, a gente tem que usar procedimentos, metodologias para conseguir chegar mais longe. Esse aqui é um exemplo de uma camiseta que eu fiz para o Olímpicos onde eles queriam premiar o Bernardinho por ter se desligado da seleção brasileira de vôlei e ele tinha ganhado 32 prêmios e como eles iam conseguir falar cara, valeu, valeu a pena você estar com a gente. A gente estava falando de fibra, de vitória, de suor e aí a gente fez o que? Comprou em leilão todas as camisetas deles que eles tinham como título e aí o projeto foi desfibrar essas camisetas e transformar em uma que é essa que vocês estão vendo. Do meu lado, o projeto era tipo assim, ah Renan, você tem um cachê de 16 mil reais para fazer isso, você topa? Falei, cara, fodeu, não consigo fazer isso com esse dinheiro. Mas eu pensei, o que isso vai me trazer de troca? Eu vou ter aprendizado, eu vou fazer um monte de coisa, mas acho que o mais importante, o que mais me fisgou é porque eu estava num momento de sustentabilidade, eu queria resolver os problemas das roupas, porque hoje a gente tem lixo reciclável para lata, lixo reciclável para ferro, lixo reciclável para tudo, mas para tecido não tem lixo reciclável, se um lençol fica velho na sua casa tem que jogar no lixo orgânico e aquilo lá foi feito de uma maneira tramada para nunca estragar, por isso, acharam o corpo de Jesus, está lá com a mantinha sobreviveu não sei quantos mil anos, entendeu? Está lá a mantinha, então assim, o tecido não foi feito para ser destruído, então com esse projeto eu falei, beleza, qual vai ser a recompensa que eu vou ter em troca? A recompensa que eu vou ter em troca vai ser desenvolver uma metodologia para que a gente possa de maneira global consegui resolver o problema dos tecidos, então eu gastei todo o budget visitando todas as fábricas do Brasil e vendo todos os maquinários para resolver isso, e aí a gente começa a perceber que volta para aquele mapa da pessoa, dos objetivos, quando eu fiz a parada que não era por dinheiro, eu consegui fazer muito mais projetos porque tinha esse objetivo claro, de melhorar o mundo, então agregou muito mais pessoas e aí eu ganhei muito mais dinheiro depois que esses 16 mil não virou nada. Enfim, mas se vocês terem uma noção, eu não me prendo à roupa, eu acho que a roupa é uma coisa que você consegue dominar, a roupa é um skill, vamos dizer, perecível, conhecimentos de engenharia, de química, são coisas, direito, são coisas que não são perecíveis, são coisas que você vai usar para o resto da sua vida e você pode usar para outras pessoas. Agora a roupa, sei lá, daqui a uns anos essa roupa já nem é mais legal, as pessoas já, todo mundo tem, já nem é mais massa, então eu comecei a perceber isso e focar minhas energias e ok, preciso aprender mais coisas. Então aqui na Campus Party, ah, conversei com a galera que manjava de Arduino e tal, não sei o que, a gente fez uma hortinha eletrônica, essa hortinha eletrônica, ela detecta que se a terra está seca e ativa o regador, ela detecta se está muito sol, enfim, detecta a temperatura e aí uma coisa interessante é que eu fiquei pensando, ué, eu acho que talvez eu consiga aplicar esse sensor de secura ou de molhadez na roupa também, né, porque eu posso detectar que eu estou suando, eu só não fui muito longe porque eu não falei o que eu vou fazer com isso, não descobri, mas talvez vocês assistindo outras pessoas vendo isso pode ter uma sacada, um estalo e esse que é legal do open source de você não ter um objetivo definido para se ganhar dinheiro no início, você deixa para as outras pessoas aperfeiçoarem a sua solução. Vamos lá, aqui são umas coisas de roupa que eu já fiz, que também foi um tecido que eu desenvolvi que quando eu lavava o tecido ele ficava transparente, acho que vocês devem ver, já ter visto essa moda das pessoas usando uns vestidos de festa, que uma parte fica transparente e tal, não sei o que, então, isso daqui eu desenvolvi em 2015, que também foi assim, totalmente despretensioso e era o problema de ter formas complexas, mas essas formas complexas não terem costuras, porque a costura deixa o tecido engrovinhado, então o meu foco nesse problema era resolver isso, e aí, essa é a camisetinha mais famosinha assim, que aparece por aí, enfim, saí também desenvolvendo uma saia ali, resolvendo para entender o que as pessoas iam achar, aí essa transparência evoluiu, então a Maitê Proença prometeu lá para o Botafogo que se o Botafogo ganhasse, ela ia ficar pelada e aí todo mundo, fodeu, ela não quer ficar pelada porque diz ela que está com 56 anos e não está com o corpo em forma, eu olhei e falei, mano, eu não punha roupa nenhuma, sério, está tipo, incrível, mas ela, não, não, eu quero sair na Playboy de novo, eu preciso ficar com os peitinhos turbinadinhos, eu falei, vou fazer então a roupa, e cara, qual que era o lance? Eu tinha desenvolvido aquela parada da transparência, mas não me dava dinheiro, mas aí um dia essa mulher teve um problema e todo mundo só falou, só tem um cara que vai te ajudar nisso, é o Renan, sacou? Aí eu podia falar, tá, deixa eu ver quanto de faquinha eu vou enfiar em você e tal, porque era a Globo que estava pagando, sacou? Aqui eu digo, o que eu precisava? Eu precisava fazer uma roupa que ela parecesse que estava pelada, mas não podia mostrar só a bolinha do seio e a coisinha lá embaixo, assim, um detalhezinho, não foi aquela roupa que eu mostrei anterior, aquilo lá era só uma prova. Eu falei, bom, então vou ter que escanear o corpo dela inteiro. Tem scanner no Brasil? Não, não tem scanner. E agora, o que eu vou fazer? Bom, abri uma planilha no Excel com mais de 64 linhas, peguei todas as variáveis do corpo dela. Ela estava ficando puta, mas você está medindo tudo, todos os centímetros. Falei, cara, desculpa, a gente está no Brasil, o bagulho é rústico mesmo, é o que tem para fazer, mas deu certo, sacou? Ficou exatamente o tamanho dela, não tive nenhum erro, mas eu não me, não desanimei por causa disso e não corri nenhum risco. Eu falei, não, eu vou nos dados. Nos dados, não tem como errar. Eu pegando os seus dados agora, depois já era, eu posso mexer aqui no ateliê sozinho e dar um jeito. O que que está dando risada aí? É grande? O que que é grande aí? Bico do peito direito, mano, a medidinha do bico, velho. Ela vai me matar se ela ver esse vídeo. Bom, e aqui também é a mesma coisa, né? Tipo, para fazer a camiseta do Bernardinho que eu mostrei lá para vocês, eu tive que ter todas as medidas específicas do corpo dele. Aqui, por exemplo, é uma ficha técnica de um moletom de uma marca X nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não chega nesse level de detalhamento, só que quanto mais detalhamento, melhor. O que mais? O que mais? E bom, aí, eu chego nessa questão de falar, putz, mas Renan, caramba, velho, vou ter que aprender tudo de novo? A vida me trouxe até aqui, eu tenho, eu estou com o pé no chão firme de que o que eu fiz estava certo, e as pessoas estão me falando que o que eu fiz está certo, e agora você quer que, me trazendo com essas informações e essa tonelada de bibliografia, de webgrafia que está na internet agora, você está me dizendo que está tudo errado? Está, está tudo errado, gente, porque trouxe a gente até aqui, mas a gente não quer parar aqui, a gente não quer o status quo, a gente quer ir para frente, e para ir para frente, a gente precisa usar novas metodologias, e aí essas novas metodologias, eu assumilo a minha infância, quando eu tinha lá meus MP3 preferidos, minha lista no ICQ, tipo, e aí um dia eu ligava o computador e o computador tela azul, né? E aí o que eu tinha que fazer? Formatar tudo, depois de uma semana eu estava tranquilo, não tinha mais problemas. Agora sim, beleza, vocês querem aprender a mexer com data science, vocês vão lá na internet e colocar data science, software, free, open source, qualquer coisa assim, vai aparecer vários para vocês. Esse aqui eu acho interessante porque ele é de conectar pontos, então você vai lá, lê um manualzinho, 15 minutos, conecta os pontos, coloca lá numa planilhazinha a medida do corpo, quanto de prejuízo você tem por mês, quantos amigos você perde na vida, qualquer coisa, coloca lá, ele vai te dar um mapinha visual que você vai falar, ah, interessante, então talvez eu esteja perdendo meus amigos, porque sei lá, eu estou sendo muito cabeça dura, não estou ouvindo tanto eles. Aqui é um curso de graça da Harvard, EDX, Data Science, você sai, tipo em três dias você faz o curso e já era. Aprendeu o meu WhatsApp aí, apitando. Uma coisa muito mágica, mas é muita treta de explicar isso agora em poucas palavras, é que as empresas antigamente, elas duravam 75 anos, hoje elas duram 15. então em vez de você ficar esperando alguém fazer uma ideia melhor que a sua empresa e você acabar ou sua profissão ou o que você ama fazer, você mesmo não tem que destruir o que você ama. Eu amo fazer isso, eu amo fazer roupa, roupa é o que me dá tesão, todo dia é o que me fazia ficar acordado, mas eu percebi que uma hora os sistemas vão automatizar minha profissão de estilista, eles vão pegar a ficha técnica lá, misturar os três modelos mais vendidos, eles vão falar, cara, isso aqui tem muito mais a ver, a gente criou 12 mil modelos em uma hora, você que só criou três. vai ser muito mais afiado do que o meu produto. Então eu comecei a perceber, se eu consigo enxergar lá na frente, eu já mesmo consigo destruir a minha vida. E você destruindo a sua vida, sabe o que é bom? Você consegue estabilidade, você já sabe que sua vida vai acabar. Então pera aí, já vou me preparar aqui. E aí que eu desenho esse mapinha verde, porque aqui é quando a sua profissão, a sua carreira começa a entrar numa ascensão. Quando ela entra na ascensão e você aprende tudo, ela vira um padrão. quando a gente está falando de data, ela vira um padrão de tarefas. Acordar, escovar o dente, não sei o que, cuspir, tomar café da manhã. É um padrão da nossa vida que a gente não muda. Mas a nossa profissão, a gente não pode deixar ela ser um padrão. E quando ela se torna um padrão, simplesmente você busca uma maneira de ligar no piloto automático. Automatiza todas suas tarefas no trabalho para que você arrume uma missão nova para você descobrir um padrão e automatizar de novo. E isso você consegue prolongar não só a sua vida, mas só a satisfação, sua carreira, seu dinheiro e tudo mais. Bom, e é isso que eu falei. A gente, antigamente, não sei se eu falei, na verdade, estou maluco agora. O conhecimento antes, ele era pago. A gente tinha que ter curso na faculdade, a gente tinha que ter dinheiro para comprar livro e hoje a gente tem internet. Só que para que a internet está sendo usada, gente? Para quê? O que eu vou fazer quando acabar a palestra? Eu vou lá no meu Instagram e vou rolar umas 3, 4, 5 fotos para ficar feliz, para achar que eu estou conectado com o mundo. Mas, na verdade, eu não estou conectado com o futuro nem com o presente. Estou conectado com o status quo, com o passado, com o que acabou de acontecer. E aí, isso inclui a gente dizer que a gente é um ser de hábito. A gente quer uma rotina na nossa vida. A gente quer uma vida tranquila. A gente quer simplesmente chegar em casa, saber que a nossa família está lá, que o dinheiro vai cair na conta, que não sei o quê. Mas o Einstein, não. ele percebia que, cara, todo dia, ele tinha que fazer algum esforço, se mexer, fazer alguma coisa nova e errar, exatamente para fazer o mundo caminhar. Ele não estava preocupado com o hábito dele. E o potencial de todos vocês que estão aqui assistindo, tipo, vidrados na palestra, é exatamente essa. Existe muito potencial dentro de vocês, mas a gente fica nessa entre potencial e hábito. É sempre um dilema, um paradigma dentro da nossa vida. Bom, e aí as pessoas falam, tá, mas o Einstein, o Tesla, né, porra, ele tinha, eles eram super dotados. Não, simplesmente, os caras praticamente não dormiam. Einstein dormia, tipo, a cada três horas ele dormia 45 minutos. Por quê? Ele queria ficar produzindo, produzindo, produzindo. Milhões de erros, milhões de coisas que não deram certo, mas, cara, produzindo. Eu preciso fazer minha vida ter um sentido. Eu preciso morrer falando, eu tentei fazer alguma coisa. e não, eu morri e deixei de fazer aquilo. Bom, tem esse projeto UNO Social Business que é interessante, que ele conta como ele tirou uma pessoa normal que nem a gente, como ele tirou 50% da população de Bangladesh da pobreza. É muito massa vocês verem isso, tipo, tem umas matériazinhas super enxutas que vão te explicar. Essa Próspera é uma organização que eles estão tentando fazer em blockchain, tá apanhando, tem bastante problema, mas a ideia é que existam empresas descentralizadas, não precisa de um espaço físico. Bom, e é isso, né? Vocês não precisam concordar com tudo que eu falei, mas vocês precisam tentar se desconstruir e ir mais longe. Tipo, é como se o que eu tivesse falado fosse insignificante. Não, eu tenho uma ideia muito melhor do que você falou, entendeu? Porque daí eu aprendo também, porque senão eu só vou ficar falando, sacou? Vocês precisam trazer agora de volta para mim ou para outras pessoas o conhecimento. E, bom, é isso. Renan Serrano, manda oi, direct, inbox. E é isso aí, galera, obrigado. Quem quiser falar comigo, vou ficar aqui uns cinco minutos. Obrigado, valeu. e aí, Obrigado.